Um dos grandes desafios da mulher é saber fazer uma maquiagem. As técnicas são tantas que em certas produções, fazer uma make é como criar uma obra de arte. Eu propus para a nossa entrevistada nos ensinar ao vivo a fazer uma maquiagem fácil, leve e que é a cara do verão. Nós estamos conectadas com a empreendedora de cosméticos, maquiadora, formada pela MUF em Nova York, Criciúmense, Mariana Olivo. Mari, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui com você. A propósito, tais lindas com esse vestido verde, parece uma boneca. Muita honra estar aqui com vocês. E a Mari, vocês já estão percebendo aí, ela está metade maquiada, metade não. Porque a proposta... Ih, eu estou com esse olho aqui. A proposta é ensinar a gente ao vivo, atualmente. A Criciúmense mora no Rio Grande do Sul, né? E faz um sucesso nas redes sociais. Mari, vamos lá, então. Vamos conversar e você vai fazendo aí. A gente vai aprender com você juntas. Bora lá. Gica, eu quero dar uma dica, antes de começar esse olho, que eu acho extremamente importante para a mulherada que está aí na praia do rincão, gosta de andar maquiada e quer durabilidade nessa pele. Ou mesmo para aquelas mulheres, a gente sabe que Criciúma faz bastante calor no verão e querem estar saindo na rua, caminhando e ter uma pele que dura muito, né? Que não derrete, que não fica tão oleosa. Então, bora lá. Eu vou dar uma dica para vocês, mulherada. Anota aí. Um segredo excelente para você ter durabilidade na sua base é você misturar um diluidor de maquiagem ao produto. Acrescentar duas gotinhas de diluidor que transforma a sua base num produto à prova d'água. Isso vai te dar muita durabilidade. E também aplicar um fixador de maquiagem. Hoje em dia tem marcas bem baratinhas no mercado nacional. Nenhum dos dois produtos tem a necessidade de serem importados ou caros. Ambos os produtos podem ser adquiridos de marcas nacionais e baratinhas aí no centro de Criciúma. Mó dica. É assim de lojinhas que verem esses produtos, vamos incentivar também o comércio local e comprar aí de Criciúma esses produtinhos incríveis. Com certeza. E agora? Vamos lá, então. Bora lá. Eu vou ensinar, gente, para vocês um olho, mulherada, que é muito, muito fácil. Eu fiz esse olhinho rosado que eu acho que cai super bem para o dia e é muito elegante. O que a gente vai precisar? Agora, uma sombrinha rosada e a gente vai precisar de um pincelzinho de esfumar, tá? Esse pincelzinho que ele parece um micro espanador, tá, gente? E aí a gente coloca a sombra nele e vem aqui, ó, de fora, trazendo para todo o olho. Oi? Olá! Agora nós vamos aplicar uma sombrinha cintilante, mulherada. Nesse momento, vocês não precisam ter muitos pincéis, vocês podem usar o próprio dedo para aplicar. Como eu estou com as unhas muito compridas, eu vou aplicar um com um pincelzinho, uma sombrinha, gente, cintilante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, essa corzinha rosadinha aqui do início. Olha aqui. Bem simples, ó, gente. Já dá um toquezinho. E para finalizar, uma sombrinha marrom nesse cantinho externo que dá todo o toque final, gente, ó. Só um pouquinho aqui rente aos cílios. Embaixo também, se você gosta, se você... Acha que combina com você. E máscara de cílios, mulherada. Ah, muito importante. Uma make simples de pouco tempinho para todo mundo ficar linda aí nesse verão maravilhoso. Que linda! Adorei, estou adorando essa make. Bem fácil de fazer, né? E rapidinho, já que nossos minutinhos estão acabando. E para os maridos não reclamar que a gente demora muito, né, Mari? Sim, ó. Outra coisa muito boa é usar lip tint, dica, nos lábios. Porque ele não vai manchar a sua máscara. Então vai durar, você vai ficar linda, maravilhosa. E é isso aí. Ai, que linda! Ô, Mari. Então, assim, o segredo, você deu ali a questão do segredo de firmar. Pode, por exemplo, um tipo de make como essa ir para a praia, por exemplo, dar um mergulho? Dá ou não? Pode dar. Inclusive, você pode usar no lugar da base o protetor com cor. Vai super funcionar. E você vai conseguir ainda estar protegida do sol usando protetor com cor no lugar da base. Vai durar. Pode misturar um pouquinho de diluidor no protetor também, é tranquilo. Ai, Mari, você é muito boa. E olha só, tem mais uma pergunta. Algum segredinho aí, além desses que você passou, passou vários, mas alguma dica especial para uma maquiagem leve dessa durar bastante? Resistente? Além disso que você falou, algum outro cuidado especial? Eu creio que esses cuidados, eles já vão te dar uma grande durabilidade, né? Depois de fazer a make assim, dica pronta, a gente vem, ó, e borrifa um fixador. Ele vai trazer refrescância e ainda vai fazer a sua make durar bastante. Tudo isso vai resistir ao atrito da máscara, ao calor. Vocês vão ficar lindas, maravilhosas, andando aí. Vai ser show de bola. Que bom, Mari. Muito legal, muito legal mesmo. Ó, a gente vai combinar de fazer uma matéria bem legal contigo, porque tu é muito legal. Representa as mulheres de Criciúma. Mari, agradeço. Muito obrigada. Obrigada, você tá linda e a gente volta em uma outra oportunidade, tá bom? Um beijão então, gente. Muito obrigada. Até mais. Adorei. Tá linda, né, gente? Maravilhosa a mulher Criciúmense aí representa, né? A mulher do sul de Santa Catarina. Maravilhosa a mulher Criciúma.